Então galera, tem um tempão que eu não gravo As vezes a gente não grava, eu gravo as vezes o meu dia a dia Pra poder ter registro, se acontecer alguma coisa E como vocês acompanham aí no canal, as vezes o registro de viagens Que eu curto, me rasei minhas viagens Minha moto já foi 160, essa guerreira aqui E com ela que eu viajo Eu e a minha dona Maria que tá aqui atrás Tá ali, ó o ombrinho dela ali Eu tô indo ali levar ela no Parque Municipal de Belo Horizonte Aí resolvi fazer um vídeo, né? E ver como que vai ficar Mostrar pra vocês aqui o corredor Eu moro no vetor norte de Belo Horizonte Eu tô saindo do final dessa avenida aqui que é a Cristiano Machado E tô indo lá pra área central onde fica o Parque Municipal Então Eu vou percorrer aqui Cerca de 14km Até lá Até a área central As minhas viagens vão participar de um evento lá Vou levar ela lá E a gente sabe que é muito perigoso, né? A pessoa ficar pegando ônibus, andando na rua aí E Belo Horizonte não é o contrário de cidade metropolitana, não Às vezes o seu estado aí E Belo Horizonte tem um índice de criminidade muito grande também Às vezes eu acho menos do que em determinados lugares Mas tem muitos A gente acaba convivendo com aquilo que tá ao nosso derredor, né? Às vezes se eu for pro Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador Eu posso se assustar com o índice de criminalidade desses locais Mas aqui a gente acaba acostumando Eu posso falar pra vocês que a polícia de Minas Gerais É uma polícia muito eficiente Pelo menos aqui de Belo Horizonte Então Eu tiro o chapéu pra eles E eu tenho receio Hoje é domingo Eu tenho receio de deixar ela sair muito sozinha Porque Ela já foi assaltada uma vez que ela tava indo Saindo do bairro de Vigal hoje O cara de outro bairro veio aí e assaltou ela E desde esse dia eu tenho muito receio de deixar ela sair sozinha Isso é Minha calção Então galera A gente vai percorrer aqui Voltando a falar Sobre gravação A maioria dos meus trajetos Às vezes é um passeio Às vezes é Uma viagem que eu tenho efetuado Aí eu não tenho muito vídeo não Porque às vezes eu não tenho um assunto A abordar Tem muito motoblog aí Motofilmador Que tem os seus assuntos Gostam de interagir Eu gosto de ver Mas às vezes eu não gosto de transmitir Então eu decidi fazer algo que muitos hoje em dia têm feito Porque é mostrar o dia a dia A cidade Então Eu ainda não tenho um microfone não A minha câmera é agroflor Hero 3 Não cheguei a comprar um microfone Pra minha última viagem Porém Não deu certo não Eu tô até com ele lá Pra poder trocar Até hoje eu não fui Eu voltei de viagem É aquele negócio A gente volta sem dinheiro Eu tô ralando Até em dois empregos aí Pra ver se levanta uma grana aí Pra estabilizar Viajar não é Não é barato não Viu galera A gente tem que ter planejamento Mas tá tudo sob controle Graças a Deus Às vezes ausência de vídeos Assim Sobre o dia a dia Às vezes é isso E eu quero obter né galera Um microfone aí bacana Poder tá começando Às vezes eu tenho que elevar um pouquinho O tom de voz E abrir a viseira Pra poder captar o áudio Mais perfeitamente aí Mesmo Que nunca apite 100% Dá pra vocês me escutarem Entenderem A logo eu tô Adquirindo esse microfone Pois é galera Nós estamos aqui Na altura da estação Primeiro de Maio À nossa esquerda aqui ó Belo Horizonte É É uma cidade grande Mas Tem um déficit Muito grande aí No sistema Metroviário aqui né Na verdade eu considero Esse metrô de Belo Horizonte Na verdade um trem Porque Metrô é aquele que vai Subterrâneo né Isso aqui vai Totalmente pelos trídeos aí Mas é metrô Independentemente É E porque tem uma linha só né Liga aqui O vetor norte Na estação Vilarim Até lá em Contagem Na estação Aldorado Só tem essa linha Teve projeto aqui De linha 2 Linha 3 E a gente conhece A corrupção do Brasil Sabe que não saiu do papel né É igual a rodoviária Que fica na área central De Belo Horizonte Eles vão construir aqui A gente tá na altura Do Primeiro Da estação São Gabriel E eles tinham a pretensão De construir aqui A rodoviária Também é outra coisa Que não saiu do papel Até hoje Mas isso aí Você conhece Nosso Brasil Sabe como que é Estamos aqui ainda Cristiano Machado Galera Então vamos fazer Esse videozinho aqui E ver Como que fica Se ficar legal A gente Joga ele aí Lança ele aí O demais A gente curte né O que a gente tem Pra Tá vendo aí Tô passando aqui Na altura do Minashop Deixei o Shopping Estação lá atrás Agora tem o Minashop Aqui Aí eu vou dar Uma parada aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Vem comigo Galera Tchau 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 Tchau